O Papa Francisco recorda que por causa da guerra é anunciado um Natal de dor para os habitantes da Terra Santa e por isso pede-nos para estarmos ao lado deles com oração e rezar pelo sofrimento de Belém. Em uma mensagem publicada neste dia 19 de dezembro em seu perfil oficial na rede social, afirma que não queremos deixá-los sozinhos e para isso encoraja os fiéis a estarem ao seu lado com oração e com ajuda concreta. O sofrimento de Belém é uma ferida aberta para o Médio Oriente e para o mundo inteiro, diz o Papa Francisco. Vale lembrar que há algumas semanas as autoridades de Belém, localizadas no território palestino da Cisjordânia, anunciaram a suspensão de todas as atividades civis de Natal devido à guerra. Apenas as celebrações religiosas acontecem nestes dias. Sábado passado, o Santo Padre renovou a sua proximidade com os cristãos da Terra Santa, que devido às consequências da guerra entre Israel e Ramais viverão um Natal de dor, sem celebrações como nos anos anteriores. O Santo Padre disse estas palavras durante a audiência que concedeu aos figurantes do presépio ao vivo, que foi apresentado esta tarde na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Sabemos qual é a situação por causa da guerra, consequência de um conflito que dura décadas, disse o pontífice. Para os habitantes de Belém e do resto da Terra Santa, está anunciado um Natal de dor, de luto, sem peregrinos, sem celebrações, disse. A maioria dos cristãos na Terra Santa vive do turismo e das peregrinações. Por isso, o cancelamento destas tem causado falta de recursos para as famílias. Eu quero aqui convidar a todos vocês para nos unirmos junto ao Papa Francisco em orações por todos os irmãos em Israel e na Palestina. A maioria dos cristãos na Terra Santa Maria Maior, em Roma, 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 em Roma